Mas o X-Proto tava arregaçando, véi. Eu nem sei que carro aqui é o... Cara, o X-Proto vira muito rápido, véi. Eu vou de carroça. Eu vou de tampa. Ahn? Que tampa? Tampa do seu cu. Drolee! Ha, moleque! Tutututupá! E alá, véi. É assim que você me trata, véi? Ca-ca-caí aí, véi. Eu vou de tempesta, fi, vai. Ah, eu vou de nero, foda-se. Eu vou com a sua mãe. Que? Ahn? Holy shit. Holy crap, man. Ah, eu vou de nero, foda-se. Nossa, peguei um carro meio merda, mas tudo bem. Caralho, porra. Caralho, porra. Caralho, porra. Olha lá atrás. Coroio! Mano, a gente tem que fazer com esse dinheiro rodar, véi. Eu tô de nero. Eu tô de nero, eu vou de nero. Um retardado já chegou batendo ali. Ah, olha os caras querendo rodar. Olha os caras querendo rodar. Já me rodou. Olha, olha, olha. Filha da puta. Olha, olha, olha. Tô em segundão nessa porra. Tô em segundão nessa porra. Tô em segundo. Tô em primeiro. Tô em primeiro. Tô em primeiro. Agora é só diminuir esse baguio. Ah, véi. Que suado, mano. Eu vou rodar todo mundo. Eu vou rodar todo mundo. Ai, que cuzão, que cuzão, que cuzão, que cuzão. Que cuzão. Chupa meu brioco. Olha, que cuzão. Nossa, véi, que cuzão. Porra, tentei manter aqui, mantive a habilidade de rubir. O barrigão tá passando por ali, mas vamos fazer buraco. Olha esse buraco. Eu vou passar pra quatro. Eu vou passar pra quatro. Eu vou passar pra quatro. Vou passar. Passa bem. Nossa, que drift foi esse? Quem é meu? Ah, que cuzão. Vai te ferrar. Opa, que que é isso aqui? Partiu ali. Você pode ver aqui o nosso amigo Hunter. Levando ali. Partiu ali. Partiu ali. Partiu ali. Mano, mas quem é que tá em primeiro lá, véi? Porra. É muito ruim pra controlar essa porra. Tá, mas quem é que tá lá em primeiro, véi? Ah, é aquele carro novo lá. Aquele rapidão lá. Eu esqueci. X-Proton? É, isso aí, mano. Mas o Nero é mais novo que o X-Pro, taralho. Tá rogado, Léo? Tô com meio um beck. Ah, e rodei. No looping. Caralho, rodei no looping, viado. Para de me copiar. Que nojo. Que nojenta. E aí, eu liberar. E aí, rap. Se tu não me rodar, eu não te roda, hein? Também não te roda, não. Eu vou rodar o cara que tá ali na frente, porque eu tô com o problema desse. Ele me rode. Caralho, essa rebola aqui. Eu achei que essa porra aí, era batendo essas porra, véi. E me carro pra frente que ele desce mais rápido. Beleza. Não, não, não. Caralho, quase que eu caí, viado. Tá atrás de milhão? Quase. Tô em sétimo. Vou pra sexto agora. Agora sim, eu tô atrás de vocês. Caralho, eu fui tentar passar ali pra não bater no rosto. Acabei batendo. O cara é mó teletom, véi. Pá na tua mão. Nossa. Ah, derrapei. Eita. Eita, mano. Ai. Quase fui, hein? Porra, foi essa, velho? Não sei. Tem esse aqui na frente, você quer olhar? Nem vem, filho. Oi, Léo. Não vem. É amigo. Amigo. Caralho, parceiro. Tu vai tomar no teu cu esse lugar, é meu. Volta aqui, filha da porra. Ah, eu vou perder essa aqui. Léo, eu vou te pegar, Léo. Tu sabe disso. Será? Caralho, esse cone de merda aqui. Não tem habilidade. É o pino de boliche, se quiser. É. O cara bateu o recorde. Ah, não. Mas, pessoal, pensei que era bateu, bateu. Pô, véi. Como é que o Nero desse cara vira assim, mano? Ah, vai tomar no cu, mano. Esse Nero é uma bosta, hein? Nunca vai até do Nero. Pô, mas o Nero, cara, ele tá virando muito certeiro do Nero dourado, tá, véi? Ah, vai daí, mano. Que Nero bosta, véi. Não vira isso aqui. Durão. Vai dar uma merda. Vai dar uma merda. Vai dar uma merda. Fica esperto com ele, mano. Ele vai querer me rodar no loop, esse filha da p***. Fera só. Ele me rodou no loop. Ele me rodou no loop. Ele me rodou no loop. Eu não acredito. Aonde que eu tô? Aonde que eu tô? Esses aqui que tá na minha frente, mano? Não, foi o branco e a azul. Mano, roda esse aqui também. Eu vou rodar também. Eu vou rodar, né? Eu, mano? O meu Nero, ele roda muito do nada, véi. Tipo, ele começa a derrapar aleatoriamente. Aleatoriamente. E eu fiquei em segundo. Em décimo lugar, vai. Tem um mano vindo na contramão. Não, fica esperto. Tem um mano vindo na contramão. Eu tô vendo. Segundo, rapaz. O Manoero não para de girar, véi. Nossa, são três voltas. Que bosta. Eu achei que era duas. Quanto? Três, é o último. Eu até desacelerei ali, mano. Eu não vou nem falar nada, véi. Ah, o cara me rodou, filha da p***, mano. O jogo que me rodou, véi. O jogo? O jogo me rodou. Como o jogo te roda, véi? Puta, eu fiquei bolado agora, hein? Bolado. Achei que era três, não. Caraca, véi. O cara não tava tão longe assim, não. O cara ligou o turbo no bagulho. Se pá, eu pego o primeiro. Isso aqui pariu, hein? Nunca mais pego o Neo na minha f***. Sério, né? Não vira, só p***. Ô, mas tem o Neo que vira certo, tinha visto? Já, mano. Tá do Neo aqui, né? É o não personalizado que vira, véi. Tá que pariu, mano. É uma f***. Eu vou ter que comprar dois Neo que não passa por. O personalizado e o não personalizado. Isso me dá uma moral. Dá uma moral. Olha lá, olha lá, não virando com a buceta, olha lá. Nossa, aquele cara aí rodando esse iluminho aqui, véi. Que ridículo, mano. Eu vou rodar p*** em f***. Se eu chegar, eu não tô com ninguém ligar no carro, mas se eu chegar, eu vou rodar. Mano, que isso, véi. Tava f***, viu, véi. Ah, peguei terceiro. Que bosta. Aí, no vídeo, cê vão ver como que o meu carro vira direto, mano. Do nada, véi. Tipo, eu tô na linha reta ou, às vezes, eu encosto na parede. Pronto, carro vira. Ah, não, ah, não, ah, não. Porra, o cara me passou, vai tomar um c***. O dinheiro é uma desgrana, nunca mais pego o Nero também. Na moral, nunca mais pego o Nero também. O dinheiro é uma desgrana. Mano, eu vou nem comer. Ô, direitos autorais aí, ô retardado. Vai nem pra comer. Vai nem pra comer. Alô, alô. Nossa, o cara bateu a... Recorde mundial no bagulho ali. E pra onde? Tá lá, tá. Tá lá, tá lá. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Obrigado.